O Troll da Cascata de Gelo tem dois estágios no total. Na primeira fase, ele atacará os inimigos à sua frente e atrás dele. Use respectivamente, varrer e chute para trás, e cause efeito de repulsão. Ele também pode atirar pedras de gelo e bolas de neve, em inimigos distantes. Se você for atingido por uma pedra de gelo, você ficará congelado. Não me pergunte porque eu sei, quando o volume de sangue for inferior a 50%. O Troll da Cascata de Gelo entrará no segundo estágio. Ele desferirá um golpe de queda, nos inimigos de perto, o que tem um efeito de repulsão. No segundo estágio serão mais poderosas. Preste atenção para evitar. Quando o Troll da Cascata de Gelo liberar sua habilidade final, ele se tornará o centro do círculo e borrifará continuamente névoa de gelo ao seu redor. Traz resfriamento e o solo fica coberto de neve, e causando vários níveis de danos. Derrote o Troll da Cascata de Gelo para obter os espólios de queda do demônio. Use as luvas de polímero para pegar as bolas de neve que ele lança. Empurre as para trás para derrubá-las. Colocar os troféus dos demônios caídos no totem. Pode acelerar o trabalho de salvação e ganhar adoração. Troll da Cascata de Gelo. Troll da Cascata de Gelo.